E aí, aqui é o Zangado e como é que vocês estão hein? Quanto tempo a gente não se vê? Fala pro tio, tem o que? Umas 3 horas? Algumas horinhas atrás o tio postou de forma antecipada a primeira hora do tão aguardado Outlast 2 E agora vamos de meia hora e o game que volta a aparecer no canal depois do vídeo da sua demo Jovens, hoje lhes trago Sniper Ghost Warrior 3 E vamos ver qual é que é, que durante o gameplay eu vou comentando mais, bora lá Sem enrolar, lembrando que os loads o tio vai editar pra tudo ficar mais dinâmico então Deixa rolar Cara, que loading demorado, viu? Nossa senhora, ô loadingzinho demorado Na edição vai ficar tudo rapidão, mas, nossa Olha a cara do moleque, velho Olha a cara do moleque, velho O olho do moleque é tão separado Que dava pra ele vender um anúncio nesse espaço aí Fazer uma propaganda da Coca, da Pepsi, onde se vão esses dois olhos dele Olha a cara do moleque, velho A cara do moleque é parte do seu programa de treinamento agora? Você deveria ter visto o outro cara Sim, eu ouvi Você enviou ele para o hospital Então, o que ele fez, garoto? O que? O que? Se trata de uma garota, ela melhor ser vale É o que vale É o que vale É Só lembre-se Você está preocupando a mãe com essa coisa Você precisa ser o homem da casa quando eu vou estar em Afganistão Ah, eu já posso sentir a comida daqui Não me engano, a army nos alimenta bem Mas, peraí, eu me engano Eu me engano a mãe bonita de carne Lembra como nós jogamos em hide-and-seek aqui? É difícil esquecer Você estava muito ruim Eu me engano uma vez quando nós... Ui Rob? Mágica Vamos, Rob Rob? Ok, irmão Vamos ver o que você tem Espero que não venha outro load Quem engana encontrará sempre alguém que se deixe enganar É Fronteira da Ucrânia com a Rússia 23 meses atrás ETA 2 minutos, boys John, really? Uh, shut up Você ainda usou isso para te ensinar? Alta boy? Hanging você em um vento tarnished cross? Muito poético, Rob At least eu tenho uma sensação de certo e certo Ah, o sistema é rígido, irmão Alguns de pessoas ficam ganando por não razão Alguns de pessoas ficam ganando por não razão Alguns de pessoas ficam ganando por não razão Não é triste e malo não acredita em nada? Você é o perfeito soldado, John Naive Gula-lub Rain-loss Chain-of-comand Fácil Sim, senhor Show-se Ei! Você acredita no sistema quando isso te acima Big church wedding Marine honor guard Mila tomou seu nome Isso foi ela Sim, mas você jogou como um bom pequeno soldier Como você sabe? Você não estava nem lá, mas obrigado por sua amostura Oh, espera Você nunca nunca tinha feito uma carna Ela está mal para você, Robert Dizem o cara que o seu mais longo A relação entre eles Isso foi algo assim É triste e triste E tão 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 Pronto Final de volta, galera Pronto 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 Não dá para nos matar Não quero te dar as notícias Para Mamba Nort Não vá para o rosto Não vá para o rosto Não vá para o robô Eu estou sério Ela está me assustando Ela está me assustando Ela está me assustando Todo Isso é como ela tem sido Mãe 3, 2, 1, GO! E... Começou! Isso é isso. A borda russa e ucrânia. Não sei o que eu estava esperando. Com cheque. Frank, você pode me ouvir? Pronto. Pronto. Depois de você, Rob. Então, vamos ver como é que o jogo está se comportando aqui no Playstation 4. Se ele vai estar flicando... Com queda de quadros e... Você deveria ter uma melhor visão de lá. Retira isso. Esse aqui é o modo observação. Aqui pressionando eu posso ver com o que eu posso interagir. Aonde eu posso escalar e... Deve ter mais coisas também. O que é isso? Sem ideia. Um site de teste, talvez? Ok, vamos ver. F***. Eu não consigo ver nada. Estamos muito longe. Precisamos encontrar um lugar melhor. O que é lá? Cliffs na direção do domo. Você vê isso? Sim, eu vejo. Não sei sobre o ângulo. Vamos ver e ver. Veja lá. Vai na frente. Cuidado. As rocas podem ser espalhadas. Depois de você. Sempre primeiro. Ei, você é o que está pegando a cruz da navia. Eu não lutei por isso. Sim, sim. Só... Veja isso? Um pedaço de cacete. Bom trabalho. O visual do gameplay, ele é mais bonito que o da cutscene. Eu achei bem feinho o jogo no modo cutscene ali. Aqui no gameplay está melhor. Bem melhor. Sim. Existe. Na outra parte. Então eu sei. Vamos lá. Tem tempo curta. Aqui é um gostão. Tem que quieta para você? Na nossa linha de trabalho, quieta nunca significa segurança. Tá marcando como se tivesse algum inimigo aqui. Coitado do lobinho. Ah, tem tipos de munição então, pera aí, explosiva, deve ser essa daqui, ahn, uma das novidades que esse jogo vai ter é na questão que ele vai ser meio que mundo aberto para poder fazer as coisas, vai ter várias secundárias, fora que ele também vai te dar várias opções de passar uma mesma missão. Isso eu cheguei a comentar e mostrar na Beta, no vídeo da Beta. De novo, lobinho? Eu não vou atirar nos lobinho. Nossa, ninguém tá batendo em ninguém ali, tá vendo? O cara chutando o vento, o lobo mordendo o vento, um passando dentro do outro. Estão seguros, seguem-me. Eu encontrei algumas pontas. Eles parecem frescos. Ahn, olha só, eu vou analisar pegadas. Não. Tipo de arroba, dois jovens, devem ser soldados. Armagem, mercenários, escantes? Bem, dependendo do seu comportamento, eles estão organizados. E, por seu depth, eu diria que eles estavam carregando alguma coisa pesada. Você quer dizer, armas? É um contato a segurança. Devemos estar preparados pelo pior. Tchau, acho que é hora de ir para o trabalho. Fiquei frio, não se levante. Tenho o olho no site de teste, dois mercenários lá. Nós vamos levar eles por surpresa. Eu vou levar aquele cara ao lado e você se concentrar no fogo. Vamos lá. Eu vou matar por uma comida quente. Aqui é para matar em stealth. Porquinho. Isso foi fácil. Há mais deles, fique alerta. Sim, olhe isso. Que desculpa. Aqui, pegue. Aqui, é o drone. É hora para o reconhecimento. Você sabe como usar essa beleza, não é? Tenho certeza que eu vou descobrir. Primeiro, você precisa cagar todos os inimigos. Não tem muito segredo. A gente sobrevoa o local e o drone meio que marca sozinho. Tipo, já marcou três inimigos e eu nem vi ninguém. Estou explicando aqui, estou só voando. Já identificou três. Great. Eles estão tentando. O objetivo confirmado. Certo. Eles estão tentando. Eles estão tentando. Estão tentando. As vezes os inimigos... Exageram assim na supervisão. Olho de Tandera, a visão além do alcance. Isso enche o saco, mas... Né? Nem sempre o jogo é justo. Lembre-se, John. Quiet. Precisamos. Precisamos. Precisamos levar eles de um por um, antes de perceber que estamos aqui. Vamos concentrar, velho. Primeiro objetivo. Lá no pão, 270 metros. Está ali. Tá, o que tem que fazer aqui? Tem que prestar atenção. Ah, você tem que mexer ali na... Na elevação da luneta. E tem a medita lower. O vento... Tá aí, eu errei. Olha, meu fr朋友. Tenda gentle baixíssima stabilizada na ambitiousão. Tem uma E-Z. Tenda muito bacana na Nashua. Tem que precisar simplesmente manter uma acerta. Tenda-lheade boots on a 180 metros. Que tem se por A-Z. É jovens, isso porque eu estou apoiado aqui na mureta, se não, eu teria que prender a respiração para poder disparar. O cara está a 150, mas é um alvo em movimento. Deixar regulado no 150 ali. Está diminuindo. Dá uma flicadinha na sombra ali em cima da... do muro. Vai ficar em movimento mesmo? Tem um pouquinho de vento para a esquerda. Espera um pouquinho, vai 150. Target down. Confirmed. A segunda uma. 160 metros. Tem que matar dois com um tiro só. Vou esperar eles alinharem. Agora. Ué, o tiro pegou na nuca, mas não atravessou o outro. Vocês viram que marcou ali, quando pega na nuca já registra como se fosse na cabeça. Desculpa. Mas... A bala não atravessou? A bala não atravessou? A bala não atravessou? E aí tem câncer? É. Sim. Fui aqui, irmão. Então, onde você está a sua esposa esses dias? Iraque? Turkey? Mila? Ela está no Congo. Estou fazendo um pedaço sobre esse local guerreiro. Ah, eu ouvi sobre isso. As Forças Especiales estão discutindo bombar esse diabo. Você está preocupado? Ah, ela é feita como os dedos. Ela só parece frágil. Um veículo está chegando. Eu vejo o motor dentro. Ah, deixe-me. Espera, ele pode saber algo. Eu estou no lugar. Sim, eu tenho um pedaço. Vamos trazer para você em um momento. Ah, não, não. Eles deveriam esperar por mim aqui. Ok, vamos ver. Porquê? 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 Quantos de vocês? Quatro dentro. Quando a gente rende esses caras, eles dizem a posição ou a quantidade de inimigos que tem ali no cenário. Como também revelam alguma coisa, algum secret, ou algum item extra que tem que pegar durante a missão. Ok, ok. Ok, agora. Ficou! Intruder detectado! Ah, eles sabem que estamos aqui. Não há problema em tentar se calar agora. Ok, vamos fazer algo bem. Eita! Cuidado! Tudo bem. Vamos primeiro. John? O que? Usou-lhe as caixas. O próprio cenário. Fiquei branco. Eu vou fazer o meu melhor para trocar quando estivermos feitos aqui. Vamos! Na perna, nas costas. Engraçado que aqui dentro está com o mesmo desvio, né? Sim. Vamos! Ué, quem está me vendo? Não morreu todo mundo, quem está me vendo? Deve ter uma câmera. Então, por que você não... Deixe-a, Rob. Ok, então. Olhe o que eu pedi. O CCTV. Nós vamos lutar no seu próprio jogo. Agora, pegue todos os inimigos aqui. Todos os inimigos? Vamos lá! Marque a posição dos inimigos. Pronto. Acho que foi tudo, viu? Isso. Está bem. Tá certo... Essa é a entrada da terra. Nosso objetivo é algo perto de lá, John. Vamos lá. Na orelha Ok, vamos lá Ok, vamos plantar as regras aqui Você se lembra como fazer isso, irmão O cara deu cobertura Não tinha nada, velho Covertindo a porta, rápido, John Mercenários, abrem o fogo Vamos, John, o chopper está aqui Que diabos? O ferro Você sabe, Sr. North Eu acredito que nós somos melhores Desenvolvido Um, dois Até a próxima vez, Sr. North Não matem ele Agora o jogo vai girar em torno de eu resgatar o meu irmão Ai, nem doeu Loading? Não, velho Ok, eu registrei o tempo de loading agora 2 minutos e 47 segundos Não estou zoando Você tem que reduzir esse tempo de loading Urgentemente em algum update, cara E ainda não terminou, né? Que ainda está nessa tela aí Ato 1 Acho que agora já vai partir do mundinho aberto Como começou na beta Nordeste da Geórgia Tempo presente Aqui, olha, isso aqui vai lembrar um pouquinho Um pouquinho não, né? Muito Far Cry A gente vai pegar o carro Para poder se deslocar até os objetivos Vamos Oh, minha tia Tá chorando? Tá? Que que foi com a senhora? Hum? Fala para o soldadão americano aqui Vai ter esses vilarejos Eu acho que... Que vai servir para a gente poder comprar alguma coisa Eu acho que não tem nada Eu estou achando que é assim, né? E aí vai abrir também os pontos de... Fast Travel Para poder se deslocar mais rápido no mapa Vamos ver como é que... O jogo se comporta dentro do veículo No PC Ficava dando aqueles delays de render Aquelas engasgadas chatas O que? Frank? Você está nessa linha? Posto de combustível? Ei, estou bem e dandy, só fazendo meu trabalho Vocês viram os NPCs brotando ali HQ não te avisou Bom dia Tudo bom? Eu sou a autoridade Ok, Whisky Foxtrot Sierra, senhor Uma grande atividade em separatista Nesta parte da Georgia Uma situação muito inestável HQ está certo Mas esses caras são melhor treinados E com mais armazes sofisticadas Do que normalmente vemos Neste tipo de operação Estão construindo algo grande Quem está lendo eles É um maluco Oh! Ah! Eu tinha mencionado louco e inteligente E medo de ser um deus Bom Talvez tem alguma coisa depois Neste posto de... Estão destruindo Gasolina aqui Mas por enquanto não tem nada Achei que teria As pessoas aqui Esta é uma linha segura e encriptada Não tem necessidade de nomes antigos E outros esquerdos de burro Caramba Descobre Descobre Foi mal Hahahaha Bom Pelo que a gente viu na... Na beta A gente vai chegar numa região Eu não sei se vai ser um mapa Aperto totalmente Talvez sejam Pequenos... Mapas Com pequenos vilarejos Para a gente poder resolver Tipo, o ato 1 é um mapa O ato 2 é outro mapa Talvez, tá? Não sei Talvez Mas a gente vai chegar No nosso esconderijo Onde a gente vai poder dormir Para as horas passarem Para poder... Que é uma das coisas que vai ser diferentes no jogo Que a gente vai poder Optar por que horário A gente vai fazer a missão De noite os inimigos tem menos visão, né? Seria... Seria... Melhor para a gente Mas a gente também teria dificuldade De enxergar os inimigos mesmo Com equipamentos Então a gente vai escolhendo A hora do dia A forma que vai invadir O esconderijo A gente vai dormir Para o tempo passar Para curar também os ferimentos Vai comprar E... Upar Equipamento E selecionar as missões primárias e secundárias Para fazer Eu acho que... É... Não vai ter aquele lance tipo Ah, eu não fiz as secundárias Depois eu volto e faço Eu acho que não vai rolar isso Se você... Apareceu as missões no ato 1 Não sei se você vai poder voltar Para o ato 1 Para poder realizar A não ser que seja o mapa totalmente aberto mesmo Se for micromapas Aí não vai rolar Se você deixar de fazer Você vai perder de vez E bom jovens então isso Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês querem Se vocês acham que esse vídeo Não foi suficiente A beta E essa meia hora Não foi suficiente Para demonstrar Snipe Ghost Warrior Dê O like Atingindo Um número específico de likes O tio faz mais um vídeo Seja de meia hora 40 50 Até uma hora É sério mesmo Depende de vocês Essa semana Ainda tem mais grandes lançamentos Então fica ligado Fora a análise do Mass Effect também Que deve rolar Grande abraço a todos vocês Tudo de melhor sempre Beleza então Valeu, falou e até Até mais Tchau 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 A gente está na terra. About 1,500 mortos. Eu tenho 1,500 Jorge e Larry.